Boa tarde a todos, encerramos hoje a oficina para as famílias, as mães na verdade participantes do programa Criança Feliz do município de Simões que ocorreu durante este mês de abril, nos dias de segunda, quinta, encerramos hoje na sexta-feira. O objetivo da oficina foi trabalhar a noção de empreendedorismo e geração de renda com as famílias participantes do programa. Com isso, as mães que foram o perfil, o público participante da atividade, elas vão tirar esse vínculo mesmo de ficarem esperando por algum benefício do governo, algum benefício social assistencial e procurar mesmo, de alguma forma, ter a oportunidade de estar gerando uma nova fonte de renda para as famílias. Nós queremos agradecer à gestão municipal por mais uma vez estar nos apoiando nesse projeto. Agradecemos também a oficineira Calene Figueiredo, que foi quem esteve conosco nesses três dias da oficina, e principalmente as mães, pelo interesse, o compromisso e a capacidade que elas tiveram de desenvolver as atividades que foram propostas com muito êxito. Nós podemos com certeza dizer que teve um grande proveito. As mães, elas participaram bastante de todos os momentos, tiraram as dúvidas delas, puderam levar o material que foi oferecido durante a confecção da oficina para casa, e aí o primeiro passo mesmo foi dado, a primeira oportunidade foi dada para elas, e agora vai do interesse mesmo de cada um de colocar o conhecimento aqui posto em prática, de uma forma mesmo, além da teoria, elas obtiveram a teoria com a oficina, e agora elas vão ter a chance de pôr em prática os conhecimentos adquiridos aqui. Música 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 Música